Música Muito bem! Bem, lá vamos nós para mais uma resenha aqui dissecando um álbum de metal, mas hoje nem tanto, né? Hoje vamos falar do Hayway, banda que começou lá nos anos 70 ainda, na Bavária, banda alemã, depois parou, voltou, foi até 95, depois eu volto em 2006, mas enfim. O que é interessante saber do Hayway, que eles têm uma participação num álbum, que também tinha Grave Digger, acho que One Miles, ou seja, eles são daquele comecinho dos anos 80, que é o German Metal Attack, que é aquelas coletâneas que apareciam lá nos anos 80, e aí eles têm dois álbuns bem legais, tá? Que é o Hayway One e o Hayway Two, tá? Recomendo esses dois álbuns, são bem legais mesmo. Aí surgiu o Clímax, né? Que já começou a amenizar, ficou um pouco mais acessível, e aí chegamos, né? Até esse álbum, que é o de 95, que é o que foi a pá de cal para a banda, né? Que é o Persecution Mania, ou Mania, né? Mania de Perseguição. Então a gente vai falar um pouquinho sobre o álbum, né? De algumas coisas. Vou começar por essa capa, né? Não entendo, né? Vamos falar aqui, né? Da locomotiva, né? Do trilhos e tudo mais, mas, meu, que coisinha, né? A capa que quer ser malvada, mas não é, eu já não gostei, né? Então a capa já não me agradou muito. E esse álbum, quando eu comprei, ainda, eu comprei naquela época, que a gente não tinha acesso, não tinha como você saber, escutar antes no YouTube, né? Você, meu, eu comprei porque eu tinha os dois primeiros, vi esse álbum numa loja, e falei assim, ó, vou levar, né? E aquelas lojas que os caras não eram tão amigos, né? Que você não podia escutar um pouquinho, o cara não colocava um trechinho pra você escutar. Então eu levei e acabei me arrependendo, tá? Mas vamos lá. Aqui estão as 12 faixas do Perseguição Mania, tá? E aqui os integrantes, né? O Hassel Heslinger e o Robert Heslinger, né? Os irmãos. R. Ensian e o Mike Spanner, né? Você vê aí a contracapa, que é a versão CD aqui, tem uma faixa bônus, né? Take me down to the river, né? E vamos em frente. Assim, tem uma série de convidados aí, daqui a pouco a gente vai falar, né? Que aparecem em algumas faixas. Seguindo aqui, né? Vamos começar, então, a falar desse álbum. Tem uma intro ali, que eu acho que a introdução mais interessante que eu já vi. É uma narração, né? Explicando o que vai ser tocado, né? Olha, esse aqui é o disco tal, nós vamos fazer isso, isso, isso. E bom proveito, né? Aproveite, enjoy. Interessante essa intro. É bem, assim, original, né? Você escutou aí antes de eu começar a falar. A faixa título, Perseguição Mania, ela é meio swingada, assim, um hard swingado, né? Não sei, me lembrou também alguma coisa a la Ciner, assim, sei lá, né? É um soft block, né? Então, sei lá, não curti muito, ok, vai. Então, até dá pra aceitar algumas coisas. A próxima, Darkness Mystery. Aí é bem mais acessível. A bateria parece ser eletrônica, né? Tem umas guitarras com leve peso, assim, perdidas nesse som acessível, né? Tem um... Na bateria tem negócio, não é call bell, né? Parece uma campainha tocando, bem estranho. Isso é criativo, mas é bem estranho, né? Alguns momentos você fica... Nossa, o que é isso aqui? Estão tocando a campainha no meio da música, né? No resto, é uma música comum, tá? Seguindo em frente... Vamos lá, né? Foregan Supplies. Aqui temos um pouquinho de velocidade, finalmente um hard rock mais pesadinho, né? É uma faixa boa, mas ainda tá faltando alguma coisa pra ser um destaque, né? Na parte do solo, parece que é um acordeon que fazia um solo, assim, né? No meio da música fica acústica. Aí tem uns repiques de bateria. Então, meu, parece que a bateria tem uns vícios aí de gostar de fazer muito repique. E finaliza desse jeito, ou seja, já começa de um jeito, termina de outro. Algumas ideias ali meio perdidas, acredito eu, né? Então, esquisito, né? Original, diferente, mas esquisito. Temos um cover, né? Pra Hero, né? Do David Bowie. É uma balada estranha. Eu não sei nem se o original também é estranho assim. Não sou perito em David Bowie, nem conheço muita carreira dele pra falar. Então, pra mim, uma faixa descartável, né? Aqui até tem um pouquinho de peso, mas é uma faixa descartável. Vamos lá! Chegamos na faixa 1, né? E o N-A-O. Ah, um clima meio egípcio, assim. O vocal, né? Parece agora um pouco de Bruce Dickson. E de novo tem um call bell aqui, né? Então, tem uns momentos assim mais atmosféricos, com uma mistura mais acessível. Achei uma faixa que acaba me chamando a atenção. Ela é esquisita, mas talvez agrade as pessoas que gostam de coisas diferentes, tá? De novo, na hora do sol, tem aqueles repiques de bateria. O baterista vai ser viciado em fazer repique, né? Mas, enfim, tá lá. E é claro que a gente vê aqui nos créditos, né? Que a produção é da própria banda, né? Do líder da banda, o Robert. Tem alguns artistas convidados pra tocar guitarra, teclados, enfim. E tem alguns créditos interessantes, mas nada que me chamou a atenção. Parece mais ser a banda fazendo um tributo pro guitarrista, enfim, né? Mas vamos lá. Faixa 7. Everybody, Nitsambari. Pô, se fosse a dos Blues Brothers, seria ótima, né? Mas o vocal aqui, gente, deu uma escorregada. Não dá, não dá. É uma música um pouco mais acústica, mas ela realmente, meu, sério. É duro que eu falo isso, mas é uma música que me deixou com sono, né? Bem chata essa música. Pula? Pula mesmo. Get Up, Get Down. Mais um hard rock, finalmente, né? Mas tem um vocal estranho, ou seja, os caras, quando eles acertam uma parte, eles é um e outra. Eles fazem umas escolhas meio estranhas, assim, pra não falar erradas, né? Quando eles tentam fazer uma coisa diferente. Então, é original? É original, mas infelizmente, nem tudo que é original dá certo, né? Funciona, né? Solos são ok, mas é só. Pra mim, o que se salva aqui são os solos. Chegamos em Face the Toots, né? Parece uma continuação da faixa anterior, um pouquinho mais um hard rock meio festeiro, né? Até gostei, mas tem umas partes ridículas, tem umas partes que não combinam, né? Ah, e pra você que tá acompanhando a imagem, né? Repare que é uma continuação da imagem anterior, porque é aquela, aquele encate que abre como se fosse um pôster, né? Então, tem aí algumas outras fotos dos caras ao vivo, basicamente, é, imagem aí da de turnê, de show, e só, o encate é bem pobrezinho, né? Seguindo em frente, chegamos na faixa Queenie, né? Mais um hard rock bem glam, assim, americano. Até que poderia ser boa pra quem gosta desse estilo deles, mas é uma coisa bem comum, né? A faixa 11, The World Is Out Control, a outra música aceitável, mas com um vocal estranho, né? Não gostei muito, o solo é interessante. Finalmente, chegamos ao final com o bônus aí, né? Take Me Down To The River. É uma faixa muito comercial, mas olha, pra lá de acessível, pra lá de tocar em rádio, pra lá de mirar, meu, realmente, rádios americanas, né? Tentar fazer um sucesso, mas, pô, os caras estavam no momento errado, né? O 95 era a grunge que eles tinham que tocar, tentavam fazer uma coisa com o grunge, né? Então, é isso. Você repara que é um álbum esquisito, né? Na minha concepção, na minha avaliação, a arte pobre, né? Capinha comum, um encarte em detalhes mínimos, fotos ok. Os músicos, não deu pra sacar muito, assim, não consegui extrair muito se os caras são bons ou não performance, porque eles vão tocando ali no normal, né? Nada muito, que eu tenha reparado, nada muito técnico, nós temos algumas coisas irritantes na bateria, né? Guitarista bom, o solo de guitarra bom, né? A produção também não ajudou muito, com essas invencionices, né? Que eles mesmos fizeram, que eles mesmos se produziram, deixaram as coisas acontecerem, ninguém pra falar assim, ó, melhor não fazer desse jeito, né? Melhor tentar de outro jeito, mesmo que seja uma coisa criativa. As composições, eu achei muito fracas, muito fracas mesmo, assim, os caras não conseguiram acertar praticamente nada em termos de composição de música que chamasse a atenção, mesmo que seja uma coisa que eu falasse, ó, tudo bem, não curto, mas chama a atenção, não curto, mas pro estilo é boa, né? Então, eu acho que não consegui me agradar. Com isso, é um disco 5.3 aí, tá? Muito na média, e olhe lá, né? Se você reparar só pelas composições, não recomendo. Me decepcionou bastante, eu conheci os dois primeiros álbuns, né? Que eram mais, meu, uma pegada muito melhor, mais criativos, um pouco mais de peso, mais harmonia, mais melodia, mas tudo melhor, né? Esse álbum me decepcionou demais, eu praticamente, acho que escutei uma, duas vezes, e aí depois agora, pra fazer essa resenha. Então, infelizmente, né, eu acho que se salva, são os solos. Vou usar um trechinho aqui, ó. E aí Então, infelizmente, né, eu acho que se salva, é um trechinho aqui, ó. Bem, essa aqui é a única que acabou em alguns momentos, mas depois ela fica unzinha, tá? Confia, confia, acredita em mim. Mas, de qualquer maneira, você que chegou até aqui, né, escuta, dá uma olhada, vê se, de repente, pra você, essas coisas diferentes e estranhas podem ser interessantes, podem ser legais, tá? Eu, sinceramente, não curti. Então, não é um álbum que eu recomendo você ter na sua coleção, tá? Na minha opinião, concorda, não concorda? O que você acha desse disco? Eu ainda não entendi qual que é o disco, né? Eu subestimei o álbum. Deixa aí a sua opinião, por favor, hein, tá? Ficamos por aqui, até a próxima. E aí E aí E aí Obrigado.